Pronto. Agora sim, tudo pronto? Tudo ok? Vamos dar início então. Boa tarde. Hoje é dia 14 de junho de 2021. Dia 14 de junho de 2021. Estamos iniciando a aula da disciplina de linguagem de programação 2. Não é isso? Deixa eu conferir no horário aqui. Linguagem de programação 2. Linguagem de programação 2. Só conferindo aqui. Deixa eu compartilhar minha tela, porque eu quero conferir se esta é a primeira aula. Não me recordo se tivemos a primeira aula na semana passada. De qualquer forma, eu já aproveito para lembrar que todas as aulas são gravadas e, posteriormente, publicadas no YouTube. Para ter acesso às aulas, basta entrar no YouTube e procurar por André UFTM. Você vai achar aqui o link do meu canal. Depois, na sequência, basta entrar nas playlists. E aqui nas playlists... Tem uma playlist para cada disciplina. Estou vendo aqui que essa será a nossa primeira aula da disciplina. Não me recordo porque não tivemos a aula da semana passada. Bom, de qualquer forma, essa aula de hoje será publicada nesse mesmo canal no YouTube. Vai ter uma playlist aqui. Então, 2021, tracinho 1, linguagem de programação 2. Linguagem de programação 2. Lembrando que, durante as minhas explicações, podem interromper a vontade. Abre o microfone, levanta a mão, posta no chat. Pode ficar à vontade para me interromper a qualquer momento. Na disciplina de linguagem de programação 2, do curso técnico em informática, do Cefores, Centro de Educação Profissional, nós vamos estudar a linguagem de programação Java. Essa linguagem de programação, ela será muito importante porque o que nós vamos estudar aqui é o básico para que nós possamos depois ter acesso a uma ferramenta de desenvolvimento para Android e, nesta ferramenta, nós usaremos a linguagem de programação Java. Tem algumas imagens que eu quero mostrar aqui. Essa é uma imagem feita pelo Rogério Araújo. Tem os dados dele aí embaixo no final da imagem. Gostei dessa imagem porque ela mostra bem como será o processo de compilação com a linguagem Java. Antes de mais nada, eu quero... Deixa eu dar uma conferida aqui porque eu preciso mostrar o processo de instalação do Java. Então, eu vou fazer o seguinte. vamos começar pelo processo de instalação. É só entrar na internet e digitar java.com já está abrindo aí. Vamos aguardar mais um pouquinho. Parece que não quer abrir. java.com Ah, achei que não ia abrir. Só que não é esse Java aqui, não. Esse Java aqui, ele, na realidade, ele é a JVM. Então, vamos lá. Vou aproveitar esse site aqui para falar um pouquinho da JVM. Para isso, eu vou usar essa imagem aqui. Olha só. Nós temos o processo de desenvolvimento do nosso algoritmo em Java, que é esse primeiro bloco aqui, onde nós escrevemos um código dentro de um arquivo texto e esse arquivo texto tem a sua extensão .java. .java. Depois, há um processo de compilação. Nós submetemos esse arquivo com a extensão .java, que é um arquivo texto, nós submetemos ele ao compilador .java, que é o que nós vamos fazer a instalação daqui um pouquinho. E aí, esse compilador, se não tiver... Se não tiver nenhum erro, ele vai gerar o que nós chamamos de bytecode. Esse bytecode é o mesmo arquivo, só que com a extensão .class. Bom, então, aparentemente é simples, você escreve um arquivo texto com a extensão .java, submete ao compilador, que é o JDK, esse sim é o que nós vamos fazer o download, e esse compilador gera o .class. Esse arquivo, esse bytecode, que é o mesmo arquivo com a extensão .class, ele será executado pela JVM, Java Virtual Machine. É ele que faz o processamento. Teoricamente, esse mesmo bytecode que foi gerado, ele vai funcionar em Linux, Windows, Mac, qualquer máquina. Esse é o conceito. Porque você, lá no Linux, você baixa a JVM lá no Linux, lá no Windows, você baixa também a JVM, que nada mais é do que esse Java aqui, esse Java que a gente instala no computador é a JVM. Então, o conceito é que você escreva um código Java e ele possa funcionar tanto em Linux o Windows e Mac. Esse é o conceito. Bom, dito isso, eu vou sair dessa página aqui, porque esse Java aqui, como eu disse, é a JVM, então não é esse que nós precisamos. Nós precisamos do JDK. Vou mostrar ele. O Java JDK, que é esse cara aqui que a gente precisa. Hoje, nós temos a versão 16 disponível, Java SE 16. Esse SE é de Standard Edition. Aqui, Standard Edition. Que é o JDK, que é um kit de desenvolvimento Java. Esse JDK significa, é em inglês, eu já estou fazendo a tradução e aqui é o contrário, kit de desenvolvimento Java. Então, nós precisamos fazer o download desse JDK. Então, vamos clicar aqui, download, importante, licença, blá, blá, blá. e vamos às opções. Linux, Linux, Mac, Windows 64, versão de instalação. Vou baixar essa versão aqui. Eu queria aproveitar para lembrar que aqui eu tenho que clicar para aceitar e fazer o download. Enquanto esse Windows 16, essa JDK está baixando aqui no meu computador, eu queria só fazer um alerta, porque a energia elétrica aqui na minha casa está meio que oscilando e o meu estabilizador aqui, de vez em quando, ele fica dando um tiltzinho aqui. Então, se eventualmente eu desaparecer aqui, me dá uns 3, 4, 5 minutos que eu volto. Pique de energia. Apesar que até agora o estabilizador segurou legal, mas qualquer problema eu volto em 3, 4, 5 minutos se eu cair aqui da nossa aula. Bom, o download já, acho que já terminou. Então, eu vou pegar aqui para fazer a instalação. Está lá na pasta downloads, eu vou na pasta downloads, pegar o JDK 1601 e vou clicar para fazer a instalação dele. O Windows pergunta, deseja permitir que esse aplicativo faça alterações no seu dispositivo? Eu vou falar que sim. Vamos ver, ele vai abrir. Eu vou desligar minha câmera aqui um pouquinho para melhorar o tráfego de internet. cadê, 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 que não começa? Opa, abriu. Deixa eu mostrar. Então, é esse cara aqui, ó. Java TMS kit de desenvolvimento 16.0.1 64-bit setup. Instalação, pessoal, não tem segredo, next. Não vou mexer na pasta, vou deixar na pasta padrão aqui, que é arquivos de programas, Java, JDK 16.0.1, next. E aí, ele vai fazer o processo de instalação. Enquanto ele faz o processo de instalação, eu vou mostrar um negócio aqui que é importante. aqui tá ele tá lá tentando fazer a instalação. Enquanto ele faz a instalação, eu queria mostrar o seguinte, esse aqui foi o arquivo, o arquivo que fez download 150 mega, 154 megabytes. Eu quero fazer o seguinte, eu quero clicar com o botão direito do mouse em cima das propriedades aqui do meu computador, botão direito do mouse, depois eu clico em propriedades. Nas propriedades, tá, ele tá mostrando aqui as informações sobre o meu notebook. notebook Dell, processador i7, blá 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 blá, 16 GB de RAM, etc, 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 etc. Nomear, tá. Deixa eu ver, o que eu quero aqui, é isso aqui, configurações avançadas do sistema. Tá aqui do lado direito, vou clicar nessa opção, configurações avançadas do sistema. Pra ele me abrir essa janela aqui, ó, de propriedades do sistema. Por quê? Num primeiro momento, eu quero mostrar pra vocês, é, os primeiros códigos que nós vamos fazer de exemplo em Java, nós vamos fazer usando um editor de bloco de, um editor tipo bloco de notas mesmo, tá, só pra gente entender o, esse processo, esse processo que eu acabei de mostrar aqui, eita, cadê, esse processo aqui, ó, deixa o processo de instalação aqui, tá deixando meu computador um pouco mais lento, tá, então, só um pouco de paciência aí. É, agora, agora tem que esperar mesmo. um pouco mais lento, tá, Obrigado. O que tá acontecendo aqui, ó? Opa. Eita, caramba. Olha só. 100% de consumo de disco. CPU tá sobrando, memória tá sobrando, mas o disco tá 100%. 100%. Por isso que a máquina tá lenta aqui, ó. E é o próprio sistema aqui que tá meio... Por isso que às vezes tá um pouco lento, mas tudo bem. Vamos dar uma minimizada aqui. Parece que ele vai responder agora. Aí voltou. Voltou a funcionar. Vou fechar um pouco de coisa aqui pra ajudar. Beleza. Então, como eu disse, nos primeiros exemplos, pra gente conhecer bem essa etapa da compilação aqui, ó. Nós vamos usar um editor de texto comum, um Notepad, bloco de notas, similar a ele, pra escrever os nossos primeiros exemplos de código Java. Depois, vamos submeter os nossos códigos ao compilador Java, que é o programa que nós fizemos o download e estamos fazendo a instalação. E esse JDK que nós fizemos o download, ele vai gerar o .class, se não tiver nenhum erro no código que a gente desenvolveu. E aí, o código class, a gente consegue fazer a execução usando a JVM. Esse é o teste que nós vamos fazer. Ele tá engarranchado aqui na instalação, não vai nem pra frente nem pra trás. A gente vai dar um tempinho pra ele resolver. Se continua ou não essa instalação. Enquanto isso, eu quero mostrar aqui, ó, que nessas propriedades do sistema que eu tava mostrando antes, nela a gente consegue fazer uma configuração importante, que agora ele andou lá, ó, fazendo a instalação. Enquanto ele faz a instalação, aqui nas variáveis de ambiente, a gente tem, pra facilitar a nossa vida, nós temos que colocar aqui, nas variáveis de sistema, que são essas aqui embaixo, nós colocamos o caminho onde tá o Java, pra que a gente possa usar o compilador de qualquer lugar, de qualquer pasta do nosso computador. Então, aqui, ó, nessa variável path, 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 já tem várias. E, inclusive, tem um Java aqui, ó. Deixa eu editar ela pra gente ver. Java. Mas aqui, deixa eu ver, aqui, ó, tem um JDK 16BIM aqui, ó. Possivelmente, isso aqui é de uma instalação antiga, que eu tinha o Java na minha máquina. Então, eu já vou até rever isso aqui, tá? Eu vou deixar isso aqui aberto. Ó, o processo de instalação continua. Eu vou até conferir aqui na minha máquina. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse é dois pontos. Arquivos de programa. Tá em Oracle, agora eu já não lembro onde ficou. Não, esse Oracle aqui é o VirtualBox, não é isso? Java. Ó, tem um JDK 1601 sendo instalado aqui, ó. É isso que ele tá fazendo instalação agora. Veja que tem, inclusive, as pastas aqui foram criadas hoje, ó. 14 do 6, não é isso hoje? 14 do 6, exatamente, ó. Essas pastas foram criadas agora. É o processo de instalação que tá encaminhando. Então, aqui dentro eu já tenho a pasta BIM, ó. Então, o processo de instalação está andando, mas eu já tenho aqui essa pasta criada. Que é essa pasta aqui, ó. C, Program Files, Java, JDK 1601, BIM. Essa pasta é a pasta que eu preciso colocar lá na configuração do meu computador. Porque ela vai me dar acesso a esses programas aqui, ó. O Java C, que é o compilador. E o Java... Opa, ele tá mexendo aqui nessa pasta. E o Java, que é a JVM. Então, olha só, voltando naquela imagem. Nós temos aqui o compilador, JDK, e a JVM. Qual é a finalidade desses dois caras? O compilador Java, que vem com o JDK, ele pega o meu algoritmo Java e transforma em bytecodes, que é o .class. E a minha JVM vai fazer esse programa funcionar. Então, são esses dois arquivos aqui, ó. Java.ez é a JVM. Vai fazer o papel da JVM. E esse Java C é o meu compilador. Então, eu preciso dessa pasta aqui. Vou dar um Ctrl X nessa pasta. Vou sair. Vou voltar aqui nas minhas variáveis de ambiente. E onde tava esse Java JDK 16BIM aqui, ó. É uma outra instalação que certamente eu devo ter na minha marca. Então, antes eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um novo cara. Vou colocar ele aqui. Que é esse JDK 1601, que acabou de instalar. Certo? Esse aqui, eu vou remover. Porque se a gente olhar aqui com calma, Java JDK 16 nem tem. Dentro da pasta Programa Faz Java. Quer ver, ó. Isso é coisa antiga. Que tá aí dentro da pasta Java. Não tem mais aquele JDK 16. Só isso que a gente acabou de instalar agora. Isso significa, então, que isso aqui é coisa antiga. E que eu posso remover esse cara. Vou excluir ele. Pronto. Excluído. Coloquei esse... Essa pasta BIM que eu acabei de instalar. Vou dar OK. OK. E OK. Pronto. Essa configuração já foi. Agora, então, eu posso terminar a instalação aqui com close. Aqui ele tá falando, ó. Java SE Kit de Desenvolvimento 64 bits instalado com sucesso. Então, posso fechar. Posso fechar isso aqui e já fiz a configuração. Show de bola. Pra que possamos testar se... Se o compilador tá disponível mesmo, nós vamos abrir um prompt de comando. Prompt de comando é esse cara aqui, ó. Basta você ir no botão iniciar do seu computador e procurar o prompt de comando. E aí, o que que acontece? Se eu colocar aqui, ó. D dois pontos. Gir. Cd. Vou pôr aqui, ó. Vou criar uma pasta, né? Não tem? Então, eu vou criar uma pasta aqui primeiro. Vamos lá. Eu estou em D dois pontos. Vou criar uma pasta chamada LP2Aulas. Então, deixa eu dar um dito aqui. Aqui a pasta, ó. LP2Aulas. Eu vou entrar dentro dessa pasta. Cd. LP2. Asterisco. Eu vou lá pra dentro da pasta. Pronto. Essa pasta está vazia. O que que eu quero testar aqui? O compilador Java está disponível? Pra mim testar isso, eu uso Java C. E, ó. Está disponível. Que é o meu compilador Java. Chamei ele. Ó. Voltando aqui, ó. Chamei o Java. Ele está explicando aqui como que usa. Então, ótimo. O meu compilador Java está disponível. Se eu digitar Java só, também está disponível. Porque eu tenho que passar pra ele o programa que ele deve processar. Show de bola. Então, depois desses dois procedimentos, nós temos tudo pronto pra iniciar os nossos primeiros exemplos com o compilador Java. Então, deixa eu pegar aqui. Nós vamos escrever o nosso primeiro código. nosso primeiro exemplo de algoritmo Java. Deixa eu ver pra onde vamos começar. Aqui, deixa eu ver. Ok. Então, eu vou abrir o... deixa eu abrir aqui o... deixa eu abrir aqui o... o Notepad++. Aliás, eu vou mostrar também o bloco de notas. Vou colocar isso aqui. Bloco de notas. Vem aqui. Bloco de notas. Fica de cá. Deixar o bloco de notas aqui do lado. Só um segundo. Ok. Pronto. Bloco de notas aqui. Nossa, esse bloco de notas é lento demais, gente. Cadê? Só um segundo. Pronto. Resolvido o problema aqui. Show. Então, vamos lá. Cadê meu bloco? Notepad++. Eu vou usar esse programinha aqui, ó. Ele é um editor de texto. Um bloco de notas mais bonitinho. Ele se chama Notepad++. Quem não tiver ele no computador, deixa eu mostrar. É só você ir pra internet, digitar Notepad++. É o primeiro link que aparece. E aí, você pode baixar essa aqui. Hoje, né? No momento que a gente tá gravando essa aula, é a versão 8 que tá disponível. Então, você baixa essa versão 8 e instala como um programa normal no seu computador. Não tem segredo, tá? Então, eu tô usando esse Notepad++, mas se você quiser usar o bloco de notas do Windows, também vai funcionar perfeitamente. Então, vamos ao nosso primeiro exemplo. O que nós vamos escrever daqui é um algoritmo de acordo com as regras da linguagem de programação Java. Então, tudo em Java são considerados classes. Então, eu tenho que criar uma classe. Então, eu vou criar aqui. Público Class Prog1. Esse meu primeiro programa Java vai se chamar Prog1. E aqui é importante a gente perceber que Java maiúsculo e minúsculo faz diferença. Em várias linguagens, maiúsculo e minúsculo faz diferença. Eu vou salvar esse meu arquivo lá dentro da pasta d2.lp2aulas. Então, eu já vou salvar aqui. Então, vamos lá. Fecha isso aqui. Fecha isso aqui. Vamos lá pra d2.lp2aulas. Esse meu programa o nome dele tem que ser exatamente igual o nome da classe. Então, se a classe é Prog1 com P maiúsculo, o meu arquivo tem que se chamar Prog1.java com o P maiúsculo do Prog1. E aqui, tem várias extensões. É legal a gente já escolher a extensão Java porque aí o Notepad++ vai ajudar a gente colorindo as palavras pra gente identificar o que é uma palavra reservada. Ou seja, a palavra reservada é aquela que faz parte do rol de palavras específicas da linguagem de programação que tem uma função específica. public class são palavras reservadas. E aqui está o nosso programa Prog1. Tá. Um programa Java, uma aplicação Java, ela é uma classe ou um conjunto de classes, mas tem que ter um ponto de start, um ponto onde começa o processamento daquele programa Java. Java. E esse é o método main. Então, a gente vai falar mais pra frente um pouquinho sobre o conceito de classe, métodos, propriedades, etc. Mas aqui, só pra um primeiro exemplo, nós vamos entender o seguinte. Eu vou ter um método público, estático, void, que significa que não devolve nenhuma resposta. Deixa eu aumentar isso pra cá. Aumentar isso pra cá. e é o método main. Então, esse método main é o ponto de entrada. É aqui que começa o fluxo de execução do meu algoritmo. Vou botar um string aqui. Vamos usar args, abre chave, fecha a chave. Pronto. Então, essa aqui é a estrutura que eu preciso pros nossos primeiros exemplos. Eu já vou dar um ctrl-s aqui no Notepad mais pra salvar isso. Então, criei uma classe pública chamada proglium. Dentro dessa classe, criei um método chamado main, que é o método por padrão, o método onde começa a execução do algoritmo Java. Esse método, teoricamente, eu poderia passar pra ele argumentos do tipo string, tá? E aqui, nós vamos fazer a nossa primeira, colocar a nossa primeira instrução. Nós vamos usar aqui, ó, system.out.pintln, ln, isso aqui é uma função. Uma função. Vamos entender o que essa função faz pelo nome dela. System, sistema. out, saída. print, imprimir, mostrar, exibir. ln, newline, nova linha. Então, eu quero mostrar com uma nova linha na saída do sistema. E o que que eu vou mostrar? Vou mostrar uma mensagem aqui, qualquer, ufpm, sefores, cpt, essa vai ser a mensagem. Vou salvar isso, e vamos voltar aqui pro prompt. Agora, aqui no prompt, veja que agora nós temos o prog1.java. Prog1.java. Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer aquele processo que eu tinha explicado anteriormente. Eu tenho um código java, o que que é um código java? Um arquivo texto com a extensão .java. Olha ela aí, prog1.java. Vou submeter esse meu .java ao compilador. O que que é o compilador? É o javac, que é aquele programa lá que nós instalamos. Ele está aí disponível. Como é que eu faço esse processo aqui? que é o processo de pegar o meu .java, mandar para o compilador para gerar o .class. Funciona assim. javac prog1.java prog1.java com o P maiúsculo. Dou enter, ele faz o processo de compilação, se não deu nenhum erro, ele não deu erro, porque ele não mostrou nenhuma mensagem, se eu der um dir, agora eu tenho, além do prog1.java, eu tenho prog1.class. Esse .class é o bytecode. E aí, se você for mais aventureiro, você pode vir aqui, aqui, aproveitar no .doss. Se eu der um type, eu estou pedindo para mostrar o conteúdo do arquivo, se eu der um type no prog1.java, ele mostra, nossa, ele type errado, ele mostra o conteúdo, está vendo? que é o nosso arquivo texto, o programa que a gente escreveu. Se eu der o mesmo type no .class, olha aí, são os bytecodes, está certo? Por isso que fica essa coisa esquisita aí. Bom, mas é, então, fiz esse processo de compilação, escrevi um algoritmo respeitando as regras da linguagem Java, colocando em arquivos do tipo texto com a extensão .java, submeti ao compilador, se eu escrevi tudo certo, sem desrespeitar nenhuma regra da linguagem, ele gerou para mim o .class. E agora, eu preciso executar usando a jvm para ver o resultado. A jvm vai processar aqueles bytecodes e mostrar o resultado para a gente, seja numa máquina Linux, Windows ou Mac. Então, como é que eu vou fazer isso? java prog 1. Opa, esqueci. É java prog 1. class. Não, deu errado. Espera aí, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Ah, o registro software java, java runtime environment, está faltando uma java dll. Deixa eu conferir aqui a configuração da minha máquina. Prog, 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 deu erro. Não precisava informar o .class, ele já sumiria automático. Deixa eu voltar lá naquelas configurações que eu mostrei para vocês só um momento. Vou até mostrar de novo aqui, como é que eu chego lá. No meu computador, com o botão direito do mouse, eu vou nas propriedades e enquanto ele abre ali as propriedades, nós vamos aqui em configurações avançadas do sistema, configurações avançadas do sistema, nós temos aqui variáveis de ambiente. Em variáveis de ambiente, como eu tinha mostrado para vocês, nós colocamos aqui, eu vou conferir se existe esse cara aqui, tem um Java, Java PATH aqui, Program Data Oracle Java, deixa eu ver se existe isso aqui no meu computador, C2 pontos, Program Data, tem Program Data, Oracle, Oracle, Oracle está aqui, estou conferindo, deixa eu mostrar para vocês o que eu estou conferindo aqui, deixa eu levar o, deixa eu dar um jeito aqui, peraí, cadê? eu estou conferindo se existe isso aqui no meu computador, Oracle, Program Data, Oracle, Java, Java PATH, tem um Java aqui, está vendo? E não é esse Java que eu quero, o Java que eu quero é aquele que eu instalei, então eu vou apagar essa variável minha aqui, ela que está me abacalhando, excluir, ok, vamos ver se isso vai resolver o meu problema, ok, ok, vou fechar isso aqui, só que eu vou ter que sair no prompt e entrar de novo, sair do prompt e quando eu entro no prompt, ele pega as configurações lá, então saindo e voltando de novo eu acho que já pode resolver, vamos ver, dedos pontos, pdlp2 asterisco, então está lá, compilação funcionou, Java Prog 1, vamos ver se agora vai funcionar, funcionou, perfeito, então eu tinha uma outra versão de jvm no meu notebook que apontava para o outro lado e que aquela não estava funcionando, então vamos recapitular, olha aí o resultado que o nosso código deu, e vamos voltar no código fonte, então esse código fonte aqui é um programa Java que nós simplesmente mandamos apresentar na saída padrão do sistema imprimir essa mensagem, UFTN, C4, CT, vamos colocar aqui, por exemplo, eu poderia só trocar aqui, curso técnico de informática eita, ficou lente, lente, um, lente, um, curso técnico de informática, professor André, vou ler um pouquinho esses espaços aqui, pronto, se a gente consegue ver quase toda a linha, eu vou mandar quebrar a linha automaticamente aqui, pronto, então veja que os comandos em Java, a linha de comando é terminada com ponto e vírgula, então eu tenho que salvar, se eu fiz uma alteração no meu algoritmo Java, eu salvo, volto, no prompt, faço o processo de compilação novamente, Java C, prog1.java, compilou, compilou, não deu erro, agora eu executo Java prog1, e ele mostra a mensagem, está lá, curso técnico de informática, professor André, então está aí o nosso primeiro exemplo, vamos para mais um exemplo, deixa eu pegar esse cara aqui, vir para cá, sair daqui, volto para cá, para cá, só um segundo, tem algumas, algumas coisas que são importantes, e a gente já vai ver isso aqui de cara, vamos criar um segundo, um segundo programa, tá, então aquela, aquela primeira parte, não muda, público, class, log2, abre e fecha, é, public, opa, escrevi errado, public, static, void, name, posso, de vez, o computador dá umas travadas, string, argumentos quaisquer, ok, vamos lá, aquele mesmo system, .out, .print, .print minúsculo, .print lm, é, vamos supor que eu quero, olha só, até aqui está muito parecido com o primeiro, olá, olá, o, ftm, mas e se eu quisesse, porque, veja bem, o que que está acontecendo aqui, esse olá, o ftm, é uma string, é a mensagem que eu quero mostrar, então, a mensagem que eu quero mostrar, é a que está dentro das aspas, aí, a questão é a seguinte, mas e se eu quisesse mostrar aspas, então, vamos lá, eu vou salvar esse cara aqui, vou salvar lá dentro do nosso, lp2aulas, a extensão do nosso arquivo, é java, e o nome do programa, vai ser, prog2.java, salvou, pronto, a gente pode até dar um gir aqui, que a gente vai ver aqui, que agora nós temos o prog2.java, até aqui é exatamente igual, ao, primeiro exemplo que nós fizemos, o prog1, mas a questão é que a gente quer, por exemplo, mostrar, alô, o ftm, galera, da informática, só que, dentro desse, dessa mensagem, eu quero mostrar, eita, botei galera, galera, eu quero colocar o ftm entre aspas, o que que acontece? Essa aspas, e essa aspas, elas estão delimitando, a mensagem que eu quero, que o println, envie para a saída padrão do sistema, mas eu quero botar o ftm entre aspas, só que se eu fizer isso, vai dar erro, vamos ver por quê? Vamos compilar então, já salvei, javacprog2.java, olha lá, deu erro, e veja, é até bom que a gente tenha contato, com esse primeiro erro de compilação, porque é muito importante você ficar atento, a mensagem de erro da compilação, porque ele fala exatamente onde está o problema, então, o javac aqui, pegou o prog2.java, submeteu um processo de compilação, e ele encontrou um erro, e esse erro está nessa linha aqui, e ele botou até aqui, um chapéuzinho aqui, indicando que esse uftm, aqui ele já não entendeu, por que ele já não entendeu? Ele não entendeu, porque a princípio, a mensagem estaria entre aspas aqui, então, quando eu quero colocar uma aspas, e não quero que ela seja considerada como o delimitador da mensagem, ou da frase, eu tenho que colocar essa barra aqui antes, coloco uma barra aqui antes, uma barra aqui antes, pronto, então, o que eu estou falando? Que essa aspas aqui, é para ele desconsiderar, como sendo um delimitador, e imprimir a aspas, então, o println, abre parênteses, quando abre parênteses assim, é uma função, e o que a gente está colocando aqui, dentro do parênteses, é o conteúdo, o parâmetro para essa função, então, isso aqui tudo, é a mensagem, porém, essa barra aqui, faz com que ele não considere, que essas aspas aqui, antes do FPM, está fechando essa, nem essa aspas aqui também, ele vai considerar, que está fechando essa, consequentemente, a aspas que fecha é essa daqui, e tudo isso aqui, é considerado, uma mensagem só, então, vamos compilar isso aqui, salvei, control S, vamos passar pelo processo de compilação novamente, javacprog2.java, compilado, agora não deu erro, para executar, javaprog2, veja que ele mostrou o FTM com aspas, olá, o FTM, galera da informática, então, está vendo, eu consegui fazer a impressão das aspas, que até então, pode parecer um problema, porque, as aspas aqui no caso, é o delimitador, nós até poderíamos colocar, uma outra mensagem aqui, vamos fazer um outro teste aqui, system.out.println, abri e fechei parênteses, já pôs o ponto e vírgula, e aqui, vamos botar uma outra mensagem, 2021, Brasil, ZIL, 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 fecha aspas, só que esse Brasil, esse ZIL, ZIL aqui, peraí, porque tem esse monte de espaço aqui, pronto, Brasil, ZIL, ZIL, esse ZIL aqui, eu quero pôr entre aspas, se eu quero pôr entre aspas, já aprendi, igual lá no FTM, da linha anterior, que eu tenho que pôr essa barra aqui, esse outro ZIL aqui, eu vou pôr apósforo, que é, apósforo, e outro ZIL aqui, eu vou deixar sem, então, vou salvar isso aqui, vamos voltar no compilador, javacprog2.java, compilou, beleza, vamos executar agora, javaprog2, então, fez uma mensagem, usando aspas, certo? Ok, vamos para um terceiro exemplo, deixa eu pegar aqui, o próximo exemplo, é o prog3, prog3, deixa eu fechar o exemplo anterior, que é o prog2, que é o prog3, que é o próximo exemplo, cadê? Bom, o próximo exemplo nós vamos usar começar a usar os conceitos de variáveis então vamos lá então vamos criar o PROG4 public plus PROG4 PROG4? agora já estou fazendo até confusão PROG3, né? PROG3 PROG3 public static void isso aqui por enquanto nada muda até que a gente faça alguns outros exemplos que a gente comece a usar outros recursos aí a gente vai voltar nisso aqui para entender isso melhor então a princípio string fica sempre assim bom, legal variáveis variáveis em Java a gente tem variáveis numéricas vários tipos de variáveis então nós vamos fazer alguns testes aqui vamos fazer teste com alguns tipos de variáveis para mim definir variável em Java por exemplo eu coloco o tipo da variável e o nome da variável então se eu quero guardar uma variável para guardar número eu posso falar que essa variável vai ser int essa variável eu posso chamar ela de sei lá a, b, c, d, x, y, z o nome da variável é de acordo com a princípio você inventa mas se você estiver trabalhando numa empresa certamente essa empresa deve ter uma padronização para a nomenclatura de variáveis coisa do tipo então vou criar aqui uma variável a e já vou falar que essa variável ela recebe o valor de 50 deixa eu salvar aqui mais esse exemplo porque esse exemplo quando eu salvo ele passa a ter ele passa a colorir olha lá já muda de figura então o int já ficou colorido então int a criou a variável que se chama a dentro dessa variável já vai ter o valor inicial que é 50 vou criar uma outra variável que vai ser a variável b e essa variável b ela vai ter o valor 999 mais uma variável uma variável char que eu vou chamar de y e dentro dessa variável eu consigo colocar a letra vou colocar a letra travou aqui pronto, liberou vou colocar a letra h pronto então y vou criar uma variável boleana variável boleana é aquela que aceita verdadeiro ou falso essa variável eu vou chamar de t e ela vai receber verdadeiro vou criar uma última variável que vai ser a variável float que vai ser a variável que e aí eu tenho que vou já fazer um cast o que é um cast? é um processo de conversão o que é um processo de conversão? eu vou pegar aqui o 89.5 é um número e esse 89.5 ele vai ser convertido para o padrão float e essa conversão aqui de 89.5 para float será atribuído a variável que que já foi estabelecida que é do tipo float ok depois de criar essas variáveis lembrando que aqui ó deixa eu explicar uma coisa que é relevante todas essas variáveis que foram criadas aqui elas foram criadas usando o que chamamos de tipos primitivos bom vamos entender o que que são tipos primitivos a variável a ela é int de inteiro tá esse int é primitivo é só uma posição de memória onde eu guardo a informação e eu tenho alguns outros tipos que aí são classes e a gente vai ver mais à frente exemplos desses outros então são todos primitivos aqui tá vamos mandar mostrar o conteúdo dessas variáveis aqui então agora system .out .print .println .println então abre aspas fecha aspas vou colocar aqui que a variável a é igual e aí a concatenação em Java a concatenação se dá com só um segundo peraí a concatenação se dá com o sinal de mais então eu quero mostrar o que eu quero mostrar essa frase que tá entre aspas nós já fizemos isso nos exemplos anteriores então é a igual e aqui na frente eu quero mostrar o conteúdo de uma variável então o que que eu faço eu uso o sinal de mais e o nome da variável que é a variável a então o que que vai ser feito dentro dessas aspas tem a igual e aqui na frente vai ser concatenado o conteúdo da variável a que é o que tá aqui vou repetir isso pra todas as variáveis vou vou copiar e colar essa linha aqui várias vezes ó cinco variáveis então variável a deixa eu aumentar isso aqui pronto variável a variável b variável y opa variável y variável y variável t variável t depois variável q e variável q pronto salvei vamos voltar lá pro prompt ou eu aqui de volta no prompt então vamos fazer a compilação do prog3 java c prog3 ponto java opa temos um erro incompatível incompatível ele tá falando que tem tipos incompatíveis vamos lá tentar descobrir o que que tá acontecendo acho que é porque eu usei aspas aqui tá vou colocar apóstolo vejo aqui na mensagem de erro que as aspas ele tá apontando pra mim pras aspas aqui ó percebe ele essa aspas aqui ele falou que é incompatível então eu troquei por apóstolo salvei voltamos pro prompt vamos compilar novamente prog3.java compilou não deu erro agora vamos executar java prog3 tá lá o conteúdo das variáveis eu vou tentar mostrar os dois aqui pra gente ver então vamos lá ah lá o conteúdo da variável a 50 conteúdo da variável b 999 variável y é a letra h a variável t é verdadeiro e a variável q 89.5 ok então esse é o exemplo prog3 funcionou lindamente vou pegar agora o prog4 no prog4 tá vamos lá prog4 tá deixa eu preparar aqui pra gente fazer o prog4 cadê 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 então vamos lá public plus prog4 public static void main string args vamos lá, vamos a outros vamos fazer um exemplo similar ao anterior, porém nós vamos usar mais um um tipo primitivo, vou criar uma variável int que eu vou chamar de i e ela vai receber 50 opa, deixa eu já salvar isso aqui pra poder ficar bonitinho que é o nosso log4.java aí, int i que vale 50 o double o double o d vai ser igual a 999 também float e igual a 89 e aí vamos mostrar o conteúdo é system .out.print println porque ele muda de linha println pra ficar separado então vamos mostrar o conteúdo de i i é igual a variável i e vamos mostrar as próximas eu posso mostrar toda uma linha só vamos ver se eu consigo aqui pra facilitar pra não ficar um código tão grande mas vou colocar bem juntinho aqui só pra não ganhar espaço i é igual a tanto depois b igual a b depois q igual aqui pronto e depois que eu fizer isso nós vamos fazer o seguinte vamos fazer uma atribuição entre variáveis tá então por exemplo eu posso pegar a variável d que é double que é uma capacidade maior né e falar que ela recebe o conteúdo de i ou por vezes e ou seja a variável d vai receber o conteúdo de i vezes q que significa 50 vezes 89 depois eu vou pegar a variável q e falar que ela vai ser igual a d dividido por i vixi isso aqui tá com cara que vai dar erro mas é bom que a gente aprende depois eu vou copiar isso aqui pra gente ver mostrar os resultados novamente tá então vamos salvar esse negócio tá salvo voltando aqui no pastinha onde nós temos os nossos códigos vamos compilar java c log 4 ponto java a barra não é de divisão vamos perguntar pro google qual que é o operador que faz a divisão no java deixa eu dar uma perguntada aqui deixa eu mostrar pra vocês o resultado eu tô aqui no google divisão em java deixa eu ver aqui simples equação de divisão em java vamos ver o que que o o pai dos pais diz aqui ele coloca esse aqui tá é uma divisão de inteiros no nosso caso não é não é uma divisão de inteiros tá tem que fazer o cast então vamos tentar fazer o cast vamos voltar lá no nosso código fonte o que que acontece o i é int e o q é double ah não o q é float e aqui nós estamos fazendo double um é vezes então vamos fazer o seguinte eu vou fazer um cast colocando todos para double e vou colocar isso aqui entre parênteses vamos ver que bicho que vai dar vamos ver se resolve o nosso problema ah não se bem que o erro não foi aqui o erro foi na divisão então eu posso desfazer esse aqui o erro tá na divisão o q o q é float e esse d tá então esse d dividido por um que é o que deu erro na compilação não é isso é aqui ó o problema tá na compilação na barra de divisão então nós vamos fazer o seguinte eu vou pegar cadê volta lá no nosso código fonte eu tenho o q é float então eu tenho que fazer um cast aqui falando que esse troço vira float e vou colocar o d dividido por i entre parênteses vamos ver se isso aqui resolve o problema voltando na compilação prog 4.java opa resolvido o problema então o java ele é uma linguagem de programação um pouco mais exigente com relação a essa questão dos tipos tá então vamos executar agora java prog prog 4 vamos lá vamos conferir os resultados aqui deixa eu subir isso aqui ó então a primeira vez aqui que ele foi mostrar ele mostrou o i valendo 50 tá certo depois ele mostra o d valendo 999 tá certo depois ele mostra o q valendo 89 que é essa primeira linha tá correto aí depois nós fizemos essa operação aqui matemática onde nós alteramos o valor de d e alteramos o valor de q o valor de d ficou i vezes q que é 50 vezes 89 então ele mostrou aqui da segunda vez o d passou a valer 4.450 e o q que foi d dividido por i d999 dividido por 50 ele dividiu isso pra 89 e d dividido por i deixa eu até fazer uma pontinha aqui vamos conferir o que aconteceu aqui deixa eu abrir a nossa boa e velha calculadora nossa gente até a calculadora vai demorar pra abrir nesse computador nem os aviços ou até que enfim então a divisão foi d que é 999 por i que é 50 que dá 19.98 só que 19.98 foi para que que é float então essa divisão aqui o java fez e mostrou o resultado de 89 olha só que sinistro deixa eu mudar essa brincadeira aqui eu vou converter float d vou converter para float o i olha só que coisa doida vamos ver vai ter que converter o d pra float o i pra float e botar a divisão aqui no meio sem nem se isso aqui vai compilar vamos fazer esse teste java c prova java 4 compilou vamos rodar java prova java 4 continua dando 89 peraí deixa eu conferir essas contas aqui peraí é porque o d o d foi alterado aqui então eu que estou vacilando vacilando é porque na realidade eu fiz a conta errada gente olha que doideira que eu prontei aqui estou comendo farinha já aqui na realidade o que acontece quando ele faz a linha 7 o d passa a ser i vezes q que dá 4 450 então 4 450 dividido por i que é 50 dá 89 e eu estou caçando pelo em ovo aqui então já estava certo e eu fiz esse casting individual aqui que não precisava bastava deixar aqui o d dividido por i mesmo porque o valor do resultado estava correto bom então olha só fizemos aqui 4 4 exemplos bem simples para a gente ter um primeiro contato com a linguagem de programação java conseguimos criar 4 pequenos algoritmos na sequência fizemos o processo de compilação e criamos os bytecodes então a atividade da aula de hoje atenção a atividade da aula de hoje é você fazer no seu computador esses procedimentos que eu fiz aqui hoje que procedimentos instalar o JDK Java configurar ele para você ter acesso no prompt ao compilador como eu fiz aqui digitar esses 4 exemplos de algoritmos javas fazer, compilar e testar exatamente como eu fiz aqui na próxima aula de Java de linguagem 2 eu vou fazer outros exemplos e no final da aula eu vou deixar um tempo para que você possa apresentar aí do seu computador esses programas compilados e funcionando aí no seu computador essa é a tarefa ok para a aula de hoje é só isso esse é o nosso primeiro contato com o Java nós vamos ver depois de uma forma mais detalhada os conceitos de orientação a objeto em Java porque nós precisamos desses conceitos para quando a gente for fazer os aplicativos para Android a gente vai usar Android Studio com Java então essas noções básicas que nós precisamos aqui são muito importantes ok? alguma dúvida? tá tranquilo? deixa eu encerrar aqui o compartilhamento abrindo a câmera pronto perfeito bom pessoal, então é isso se não há nenhuma dúvida, nenhuma pergunta tá encerrada a nossa aula de hoje na próxima aula vocês terão a oportunidade de mostrar esses exemplos do mesmo jeito que eu mostrei aqui funcionando aí no computador de vocês qualquer dúvida durante a semana que vocês tiverem com relação a implementação desses exemplos manda para mim no WhatsApp assim que eu tiver um tempinho eu respondo a vocês lá no WhatsApp boa semana bons estudos e até mais o que vocês tiverem com relação a vocês lá no WhatsApp e o que vocês tiverem com relação a vocês lá no WhatsApp